Fala galera! É galera, hoje fazendo um, postando um videozinho hoje aí ó, postando um videozinho hoje aí É, o Marreco tá ali na reta o tombadeiro ali postando força ali com a W20 ali ó Ah, tá vendo qual que empurra o outro, mas ele tá perdendo, olha lá Olha lá, a W20 tá empurrando aí de uma charrela, olha lá, o Marreco perdeu essa briga aí Olha lá Gustavo, quem tá comigo aqui hoje, o Gustavão é ó Então galera, a reta o tombadeiro trancou o motor rapaz, trancou o motor Teve jeito não, aí deu ruim tá Hein? Olha o Gustavo quer que eu faça uma falta pra ele pegar bambu Olha lá ó Olha lá, o Marreco, olha lá Ih, agora o Marreco ganhou, olha lá Agora ele tá ganhando a briga aí ó É galera, queria mandar um abraço, eu e o Emanuel aí ó Emanuel né, filho do Carlos Cabeção aí de Congonhas Beleza É isso aí ó Falei errado o nome, falei errado o nome aí né O Carlos Cabeção aí não é de Congonhas, não é João Molevade rapaz É o Julio, Julinho aí que é de Congonhas ó Cleber É, vamos rebocar aí, acho que uns 4km aí ó Nessa puxada aí ó É rapaz, deu ruim aí Aí eu conversei com o antigo dono da retinha aí Ele falou comigo que isso aconteceu com ele uma vez Ela travou o motor Aí eles rodaram o motor ao contrário Deram as voltas lá com o motor ao contrário E... Tá funcionando até hoje Depois que aconteceu com eles Só que o Marreco foi limpar uma valetinha ali Dizendo que do nada ela... Ela cortou Ela pagou o motor do nada Aí vim aqui, damos uma olhadinha em tudo ali Rodamos o motor na cremaleira ali pra um lado, pro outro Arrancamos o arranque E não foi não tá Ela tá virando Na espada tá virando o motor Mas é pesado, muito justo Tô achando que... Com certeza Tem casquilho ali, bronzino ali Querendo trepar uma na outra ali E eu acredito que... Que é o que tá previsto aí Desse acontecido aí Rapaz, eu tô no lugar errado Eu acho que eu tinha que estar lá Mas eu saí depois, né? Mas também... Como é que eu filmava por trás? Não tinha jeito, né? Tem essa desculpa aí também, ó Deixa eu passar por aqui, ó Então eu vou por trás Dá pra me filmar ele Pra ele segurar o trânsito aqui, ó Desengastalhou um negócio qualquer Perdeu uma máquina, ó Perdeu ela Desencaixou alguma coisa lá A corrente que saiu Olha lá, uma máquina perdeu a outra, ó Uma máquina perdeu a outra, ó Buraco na estrada de terra aí, ó É levar lá pra dentro da cidade ali Tá pertinho Acho que deve ter uns 3, 4 km daqui lá E... Lá tem mais recurso de mexer, né? Graças a Deus a gente tem o apoio aí Da galera, dos amigos aí Agradecendo o Luiz Luiz aí da Pá Carregadeira Chardim Jorge Elias Beleza? Agradecendo aí vocês aí pelo apoio aí Pela segunda vez, né? A primeira vez foi quando Quando ela retrotombou Quando ela retrotombou Agora ela retrotrancou Agora mudou o esquema É isso aí, galera Ó, fui em São Paulo Sexta-feira E cheguei Essa madrugada Hoje é segunda-feira, dia 27 A gente viajou dia 25 Dia 25 a gente viajou Dia 26 a gente passou lá no casamento do Diego E... Viajamos ontem Saímos de lá no domingo 3 horas da tarde E... Chegamos 3 horas da manhã Nós estamos 10 horas de viagem Mariporã até aqui Boa senhora Fizemos duas paradinhas Graças a Deus Viagem muito boa de ir de volta E o Diego Caveirinha Tá casado, tá? Agora não tem como voltar atrás mais não Tá casado, hein? Parabéns aí pelo Diego O Diego aí Pelo casamento aí Sejam felizes aí você Paloma A nova família aí, né? Futuro aí pela frente aí Beleza? Grande abraço aí Aí galera Nós estamos filmando aí a máquina Aí o meu está puxando a outra agora É uma régua agora A outra Estou lá puxando Mandar um abraço aí também, galera Para o Franildo aí De João Pessoa, Paraíba O Geleia também lá de Congonhas Beleza? Aqui eu estou São as pessoas que estão na mente Um pouco gravada aqui Amilton Cavalcante Galera ali de São Fidelis ali Beleza? E... Muitos amigos aí Agradecer pela preocupação E pelo pai aí, ó Graças a Deus ele melhorou, tá? Graças a Deus É... Ele fez um exame de sangue É... Constatou lá Constatou, né? É... Anemia profunda Por isso que ele ficou Bem baqueado, tá? Juntou com a tontura Que ele já tem já, né? É... Não é... Labirintite É atrofia no cerebelo É... Fizemos exame nele tudo, né? Aí descobriu que o pai está com essa atrofia no cerebelo Que está causando a tontura dele E não tem cura O médico já falou já É... Está tomando os medicamentos agora Soro, vitamina Já deu uma recuperada muito boa Já no problema Ele estava lá De ele ter ficado bem baqueado, tá? Aí agora Só está com a tontura Mas a tontura Ele já está acostumado com ela já Beleza? Quero agradecer a todos aí Pelo carinho aí Pela preocupação Atenção aí Beleza? É, galera Graças a Deus, ó Teu duas paradinhas Só que a corrente desengatou Mas já estamos chegando aqui no depósito Já, aí, ó Deu umazão do Marreco está ali Vou colocar a máquina ali dentro, ali Aí, ó A briga das duas O Marreco está ganhando essa briga agora, aí, ó Olha lá Olha lá a corrente lá Ah, ela arrebentou Não, arrebentou não Ela se encaixou mesmo Vai entrar de ré, Marreco Tem que entrar de frente para levantar a boca dela ali Olha os homens como é que manobra aí, ó É Bombitran, ó Aí é oito por oito, hein Aí é oito por oito, hein Aí, ó Graças a Deus Chegamos no destino, hein Chegamos no destino Aí, Charles Essa máquina ainda é a sua, não, Charles Não é só a W20, não, ó Aí, galera Levantando a boca ali de uma vez A boca na boca ali, ó Se for preciso Soltar Até encaixar aqui, ó Aí Deu, Luiz Aí, ó Graças a Deus Travou ali Está no ponto agora Para trabalhar agora, ó Chique demais, aí, ó Aí, sabe Trabalhar, hein, Luiz Esse Luiz aí é fera, rapaz Elas vieram brigando uma com a outra de lá Até aqui, hein Hein? Arrebentou, é não, né Arrebentou, é não, né Tira a corrente lá, mano Ô Luiz Ô Luiz, você jogou barro nele mesmo O moleque jogou barro nele mesmo Ele, né Ficou top Ô Luiz Obrigado, tá Moleque O que você arrumou aí Você quase que se suicidou aí Quase que você se suicidou aí É, galera Agora é começar os trabalhos aí, né Começar a arrancar parafusos aí Pegar uma cama para deitar debaixo aí E arrancar o kart fora para ver aí O que que deu aí Ah, tá É, rapaz É assim mesmo Tudo bem Eu 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 Obrigado.